Música Olá, bom dia! Começa agora mais um Encontro Sebrae. Confira no programa de hoje. Casa Cor Pernambuco traz moda, estilo e tecnologia na exposição 2012. Maior exposição das Américas, de decoração, de arte, de arquitetura. Então, vamos encontrar vários ambientes, são três residências. Essas residências estão ambientadas pelos melhores profissionais de Pernambuco. Salgueiro cedia a sétima edição da Feira de Negócios Arte e Cultura do Interior de Pernambuco. Os empresários potenciais estão recebendo capacitações para que, através do empreendedorismo, possam construir seus negócios e ampliarem seus faturamentos. Veja também, empresários do setor varejista recebem dicas de como vender mais e melhor. Vender não é mais atender, vender é entender o que o cliente quer e nem sempre sabe o que quer. Essas e outras notícias, agora no Encontro Sebrae. Música A Casa Cor 2012 abre as portas no Recife. Este ano, o evento acontece no bairro da Boa Vista e traz a moda, o estilo e a tecnologia como inspirações. Este ano, o local escolhido foi o coração do Recife. A Casa Cor Pernambuco abre as portas no antigo hospital psiquiátrico Luiz Inácio, na Avenida Conde da Boa Vista. A construção versa do final do século XIX e acaba de ser inclusa na lista de imóveis especiais de preservação, o IEP. Esta edição se inspira em três pilares, a moda, o estilo e a tecnologia, que podem ser encontrados em diversos ambientes, como sala de jantar, sala de estar, cozinha, lounge gourmet, entre outros. Baseando-se no mundo fashion, a moda influencia os mobiliários, que assim como uma peça de alta costura mundial, se encaixam perfeitamente nos ambientes. As cores das estampas, materiais e texturas, referenciais para estilistas e designers, absorvem os visitantes, assim como no desfile de moda. Uma oportunidade de conferir as novas tendências do mercado. A missão da Casa Cor é valorizar as profissões de arquitetos, designers e paisagistas. E o público é toda a sociedade, todas as pessoas de bom gosto, jovens da terceira idade, enfim, que gostem e apreciem a arte. A maior exposição das Américas, né, de decoração, de arte, de arquitetura. Então, vão encontrar vários ambientes, são três residências. Essas residências são ambientadas pelos melhores profissionais de Pernambuco. Vão encontrar lojas, chocolateria, café, restaurante, champanieria, praça. É um lazer completo. Um dos espaços referência é o Armazém Sebrae. Mais de 20 grupos, totalizando cerca de 300 artesãos apoiados pelo Sebrae, estão expondo aqui no Armazém. É mais uma oportunidade para divulgar e comercializar este rico artesanato de Pernambuco. Logo na entrada, painéis anunciam o que encontrar no Armazém. O chão de ladrilho e uma mesa com produtos embelezam o local. Tudo isso com uma visão panorâmica para a Avenida Conde da Boa Vista. Em seguida, duas salas em tons de cinza contrastam com o colorido do artesanato. Um deles é o espaço Fashion, onde colares, bolsas e acessórios são mostrados em uma espécie de varal, feito com cabos de banner. Os manequins são apoiados em latas de tinta, usadas na pintura das paredes. E a iluminação, junto com o vidro, dá um ar cênico ao ambiente. No segundo salão, obras dos artesãos são expostas em prateleiras feitas de cabo de vassoura e também em móveis em figuras geométricas. A primeira ideia nossa foi trabalhar em cima de ter uma solução econômica, manter a característica da casa. E uma coisa importante, praticamente, é o único espaço onde nós aqui optamos por não usarmos o ar-condicionado, e optamos por deixar portas abertas, tem um sentido bem amplo, de venham, a porta está aberta a todos, e o espaço é bastante fluido. Um artesanato que mistura rústico com designer, executado por artesãos que participam de diversas ações do SEBRAE. A oportunidade de estar aqui é maravilhosa, porque a gente atende a um público específico, de arquitetos e decoradores. O SEBRAE tem sido muito importante, porque ele tem me ajudado a fazer a minha formalização, me apoiando em capacitações de gestão, me ajuda muito também nas participações de feiras nacionais e internacionais, em rodadas de negócios, então é muito importante. Graça Bezerra, gerente da unidade de artesanato e responsabilidade social do SEBRAE Pernambuco, dá mais detalhes. É um artesanato contemporâneo, um artesanato que tem design, porque o mercado exige isso, exige produtos com design, e a nossa preocupação também é que esses produtos não percam a sua identidade, que a matéria-prima seja utilizada, a matéria-prima local da região, e que tenha uma identidade local. Ela fala do projeto de artesanato da entidade. O SEBRAE tem vários projetos de artesanato que cobre o Estado todo. Em cada unidade do SEBRAE, tanto aqui na capital, em Recife, como nos interiores, nós temos projetos de artesanato. O maior resultado nosso dos projetos é aumentar a comercialização, aumentar as vendas, e aí criação de novos produtos, e colocar cada vez mais o artesanato do mercado, nos ambientes. Nós trabalhamos toda a capacitação gerencial, a capacitação tecnológica, que são as oficinas de design para a criação desses produtos, ajudando aqueles artesãos que precisam nessa orientação do design para melhorar a qualidade e criar novos produtos. A gerente reforça a importância da Casa Cor para a divulgação do trabalho regional. A Casa Cor é um ambiente importante para o artesanato, porque aqui circulam os arquitetos, decoradores, ambientadores, são as pessoas que fazem os ambientes, fazem os grandes ambientes, e cada vez mais eles estão utilizando o artesanato nessas decorações. Então o SEBRAE não poderia estar fora da Casa Cor, porque aqui as pessoas vêm, conhecem as peças, junto com os seus arquitetos, junto com os seus decoradores, e aí utilizam o artesanato em seus ambientes. Se no cenário nacional a grande homenageada é a Uber Model Gisele Bündchen, em Pernambuco os nomes referenciados são a médica-psiquiatra Nise da Silveira e o artista plástico Romero Brito, que ganhou um salão só para as suas obras. Hoje o imóvel centenário pertence a uma construtora. Quando a Casa Cor for desativada, vai ceder espaço para o uso comercial, onde vão funcionar 40 ambientes, incluindo duas casas para exposição e um complexo de lazer, com lojas, espaço gourmet, todas voltadas para a praça de evento Casa Cor, palco para apresentações culturais. A Casa Cor Pernambuco fica aberta ao público até o dia 18 de dezembro. O funcionamento é de terça a sexta, das três da tarde até às nove horas da noite, e sábados, domingos e feriados, do meio-dia às nove horas da noite. A entrada principal é feita pela Rua Capitão Rui Lucena e custa R$ 30,00. A cidade de Toritama recebe no dia 29 deste mês o segundo seminário de lavanderias do Agreste Pernambucano, inovação com sustentabilidade. A ação visa promover o projeto Selo Verde e sensibilizar para as boas práticas em gestão ambiental. A programação, marcada para começar às sete da noite, contará com a apresentação do projeto e ainda palestras sobre tendências para o inverno 2013 e verão 2014, e sobre sustentabilidade econômica e ambiental. No próximo bloco, o Salgueiro recebe mais uma edição da ExpoSAL. Nós voltamos em instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho